Eu sou o Cacau Santos, estou aqui para fazer um convite da galera para assistir o lançamento do CD do Luciano, um CD instrumental em alto nível. Então eu estou convidando toda a galera do Rio, Nova Iguaçu, e é isso aí. Vem cá dar uma sacada, eu sou desse cara, que é um talento da terra. Valeu, muito obrigado, Cacau. Um abraço. Tchau.